Olá, a NBR exibe todos os dias programas especiais sobre as cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014. Mostramos os preparativos em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Hoje vamos visitar a capital mineira, Belo Horizonte, terceiro centro industrial do país. PH também é a porta para o turismo cultural em cidades históricas. Acompanhem com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Hoje vamos conhecer as obras da capital mineira. Belo Horizonte vai receber três partidas da Copa das Confederações de 2013 e outras seis da Copa do Mundo de 2014. A cidade está se transformando com ampliação de avenidas, construção de novos viadutos e pistas exclusivas para o BRT. Para os turistas, obras de Cândido Portinari e o paisagismo de Burlemax. Com uma população de cerca de 2 milhões e meio de pessoas, Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. A Lagoa da Pampulha é o principal ponto turístico da cidade. É lá que está a Igreja de São Francisco de Assis, marco da arquitetura moderna de Oscar Niemeyer, com azulejos de Cândido Portinari e paisagismo de Burlemax. Já do alto do Mirante e da Praça do Papa, é possível ver a cidade que cresceu cercada pela Serra e pelo Verde. BH, como é chamada pelos moradores, também se orgulha de ser uma cidade arborizada e com muitas praças. Muita coisa para conhecer e de uma preciosidade sem limite, né? Exemplos de outras, como a Praça da Liberdade, que também foi totalmente renovada. Na Copa das Confederações e do Mundo, a capital mineira será destaque como a segunda cidade com maior número de jogos nos torneios. Vão ser nove no total. E a cidade se prepara para receber o grande número de turistas previstos. O aeroporto de Confins está sendo ampliado com a construção do Terminal 3, a reforma e ampliação do Terminal de Passageiros já existente e da melhoria da pista de pouso e do sistema de pátios. Mais espaço também para o desembarque de passageiros e para o estacionamento. Além disso, será criada uma nova praça de alimentação. O investimento total e estimado é de mais de 500 milhões de reais. Quem vai ganhar é a gente, é a gente mesmo, principalmente morador de Belo Horizonte. Vai deixar muita coisa para os benefícios. As obras de mobilidade urbana também incluem melhorias viárias. As obras para dar maior fluidez ao trânsito em Belo Horizonte incluem a duplicação de avenidas, a criação de novos viadutos, além de pistas exclusivas para o BRT. O ônibus rápido deve diminuir pela metade o tempo de cada viagem. Com as pistas exclusivas, o BRT não disputa espaço no trânsito com os carros de passeio, além de dar mais conforto para quem usa o transporte coletivo. Aumentar a velocidade da viagem do usuário, no caso de Belo Horizonte, com redução de até 50% do tempo de viagem. Aumentar o conforto do usuário, ou seja, um ônibus com ar-condicionado, com suspensão a ar, transmissão automática. E confiabilidade. É um sistema onde a pessoa sabe a hora que o ônibus vai passar. Até 2014, ficarão prontos 25 quilômetros de BRT. Em 2020, esse número passará para 220 quilômetros. Os operários que trabalham nas obras contam que, depois de pronto, o BRT vai deixar mais fácil o deslocamento entre a casa e o trabalho. O estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, terá capacidade para 64 mil torcedores. Na Copa do Mundo, a Arena recebe uma das semifinais. Belo Horizonte também é candidata a receber a primeira partida eliminatória da seleção brasileira no torneio. As obras não param. As obras do Mineirão precisaram ser adaptadas para manter a fachada do estádio, tombado pelo patrimônio histórico. A fachada do Mineirão é tombada, a cobertura é tombada e, consequentemente, a arquibancada superior também. Então, a gente manteve essa estrutura, a gente remodelou essa fachada internamente, onde tinha os vestiários, tinha o túnel dos jogadores. Isso foi tudo demolido e a gente fez, está fazendo, está entregando agora um Mineirão novo. Um estádio da década de 60 que foi modernizado para receber a Copa do Mundo. O investimento total foi de 695 milhões de reais, 400 milhões de financiamento do governo federal. A gestão do estádio vai ser compartilhada entre o governo estadual e a iniciativa privada. O consórcio investidor vai poder operar o estádio por 25 anos. Nós criamos um modelo nessa parceria público-privada, onde todos os benefícios econômicos, todo o retorno econômico feito pelo parceiro privado é compartilhado pelo governo. Isso é dizer, quanto mais retorno do investimento ele tiver, quanto mais lucro o Mineirão der ao longo do período de concessão, menos o governo de Minas vai pagar para fins dessa modernização desse lindo equipamento. O Mineirão vai receber três jogos da Copa das Confederações e seis partidas da Copa do Mundo, incluindo uma semifinal. A capacidade do estádio é para 64 mil torcedores. Toda a parte das arquibancadas recebeu cadeiras, uma exigência da FIFA para dar maior conforto aos torcedores. O estádio também ganhou uma estrutura metálica de 26 metros no teto, que protege a torcida do sol e da chuva. O campo foi rebaixado para dar melhor visibilidade do jogo para a torcida. O estádio também vai receber um novo estacionamento, com vagas cobertas. A parte de fora, onde antes era um estacionamento, virou um grande espaço de lazer, chamado agora de Esplanada do Mineirão. A gente tem praças, árvores, fontes para humanizar um pouco essa esplanada, várias lojas, mais de 1.600 metros quadrados de áreas comerciais, para atender com bares, restaurantes, para atender esse público, essa praça de convivência. Muitos dos operários vieram de outras partes do Brasil para trabalhar nas obras do Mineirão e já sonham com uma conquista do futebol brasileiro. Só espero de bom, em relação ao Brasil, é a minha vida. Vai jogar bem, vai ser campeão. A gente espera que sim, hein? A força da mão de obra que trabalha no Mineirão tem ajuda extra. Operários cumprem regime semiaberto, uma oportunidade de ressocialização. Francisco é uma das 116 pessoas que cumprem regime prisional e que trabalharam nas obras do Mineirão. Há seis anos e meio ele cumpre regime semiaberto, trabalha durante todo o dia e à noite faz faculdade. Desde o primeiro dia que eu vim pra aqui, eu me considero que eu ganho bem. Porque você ganha dinheiro pra ajudar no sustento da sua casa. Isso faz uma diferença enorme, entendeu? Você agrada os filhos mais, agrada a esposa, agrada a família. Apaixonado por futebol, ele chegou a jogar no juvenil do Atlético Mineiro e fez questão de trabalhar nas obras do estádio. Foi ele quem procurou a construtora em busca de uma oportunidade de trabalho. Esse é um momento único para o povo mineiro, né? Como pra mim também, participar dessa história. Amanhã, eu posso dizer pros meus filhos, tem fotografia que eu tava aqui trabalhando. Isso, já pensou? Isso aqui é um patrimônio do povo mineiro. As obras da Copa do Mundo também são uma oportunidade pra quem cumpre regime semiaberto e uma forma de reintegração na sociedade. A cada três dias de trabalho, é reduzido um dia da pena. A gente vê pessoas, esses detentos que trabalharam com a gente, pessoas que vinham no Mineirão como torcedores, depois o acaso da vida levou-os a ter que cumprir um regime prisional e depois vieram participar como trabalhadores. A gente vê a satisfação dessas pessoas, né? Durante a execução da obra, a gente tinha um espaço reservado pra que isso acontecesse, com aulas após o turno de obras, na parte da noite. Os detentos trabalharam nas obras de modernização, então a gente trouxe uma grande quantidade, até num convênio com o Ministério da Justiça, pra fazer essa parte de reinserção social dessa camada que realmente precisa de uma ajuda, de uma oportunidade pra voltar a trabalhar, enfim, até inserida no mercado de trabalho. Além da expectativa da conquista da Copa do Mundo de futebol, as obras do Mineirão se transformaram na construção também de um sonho, de uma nova vida. Hoje eu nem me considero mais como um detento, né? Eu me considero como uma pessoa normal e que tem feito jus a isso. Durante a Copa, Belo Horizonte vai receber um grande número de turistas. A rede hoteleira espera uma ocupação total. E para receber bem os torcedores, é preciso mão de obra qualificada. Todos os dias, Dona Leir faz a limpeza e verifica os detalhes pra deixar tudo pronto pra receber os hóspedes do hotel onde trabalha. Ela está há poucos meses na nova profissão, depois de fazer o curso de camareira no Senac. As boas maneiras, né? De um bom dia, um sorriso hóspede, como você trata o osso, primeiro lugar, né? Em Belo Horizonte, a expectativa do setor é ter 100% da rede hoteleira ocupada na Copa do Mundo. E o setor aquecido busca profissionais qualificados. Há uma preocupação do hotel em fornecer outros tipos de treinamentos pra que ela mantenha qualificada. Nós temos uma expansão da rede hoteleira aqui em Belo Horizonte, com uma lei que foi criada buscando investidores nessa área. Então nós teremos praticamente mais 40 hotéis em construção e construídos até a Copa. E assim nós estamos capacitando profissionais que estão fora da área de mercado para suprir essa nova demanda da rede hoteleira. Dona Leir agora quer fazer um curso de idiomas e assim se comunicar melhor com os hóspedes. Eu vou fazer um curso de inglês, porque eu acho que vai fazer falta. Porque tem hora que a gente encontra com os hóspedes no corredor e a gente fica apertado. Eu acho que faz falta, né? O curso de camareira é apenas um dos existentes pelo Pronatec Copa. A qualificação é oferecida gratuitamente pelo Senac. Em Belo Horizonte, são 12 cursos no total. Atualmente, nós temos 12 cursos no programa Pronatec Copa. E deles, já tem 7 que estão acontecendo já no nosso estado. Entre eles, recepcionista dos meios de hospedagem, garçom, recepcionista de eventos, auxiliar de cozinha, monitor de recriação e inglês aplicados ao turismo. Hoje, há uma parceria do Ministério do Turismo com o Ministério da Educação e o Sistema S, constituindo um programa chamado Pronatec Copa, que já disponibilizou centenas de milhares de vagas em cursos que estão em andamento, de modo que até 2014 o governo federal continuará a colaborar com esse esforço de estados, municípios e do setor privado, a fim de garantir recursos humanos aptos a atender bem os turistas. Bruno é aluno do curso de auxiliar de cozinha. Ele já tem um negócio próprio com a venda de churrasquinho na garagem de casa e viu no curso a possibilidade de aprender mais e ampliar os negócios. Meu plano daqui pra frente agora é colocar mesmo em prática tudo o que eu aprendi aqui, tá aumentando meu espacinho lá, que eu já comecei na parte da frente ao garagem, mas eu tenho fundo do quintal todo ainda e é seguindo, tá surgindo oportunidade de emprego também, muita de vilância, final de semana, então tá sendo muito bom. Depois de quatro meses de aulas, os participantes do curso de auxiliar de cozinha vão receber um certificado do SENAC, o que significa novas oportunidades no mercado de trabalho. Agora será a chance de trabalhar com gastronomia e mudar de área no emprego. Vou tentar ver se na área de hotelaria, restaurantes, que tá precisando, principalmente da Cobra Federações ano que vem, né, tá precisando de mão de obra e eu tô no mercado pra isso. O nome é Dario José dos Santos, mais conhecido por Dadá Maravilha. Esse brasileiro é considerado o quinto maior artilheiro do país, com 926 gols. Pelé aparece em primeiro, com 1.284 gols. Dadá passou por 16 clubes de futebol durante a carreira. Ele fez parte da equipe do tricampeonato com a seleção brasileira em 70. Em Belo Horizonte, onde mora, ele conversou com a repórter Priscila Machado e falou um pouco da trajetória dele no futebol e como os mineiros estão se preparando para a Copa em 2014. Com a palavra, Dadá Maravilha. Eu não vou fugir da minha origem. Sou carioca de nascença. Mas me orgulho em dizer que sou mineiro de coração. Porque aqui eu saí do nada pra alguma coisa. Meu nome é Dario. Eu falei, como eu vou vencer como Dario se o Pelé, o nome dele é Edson. Se o Garrinço dele é Manuel. E como é que eu vou? Se eles não venceram com o nome, vai ser eu? Com Dario não vai ser Dario, vai ser Dadá. Eu era ruim e horroroso. Mas eu treinei tanto, tanto, tanto. Eu treinava, treinava, treinava. Que dentro da área eu fui o mais perfeito jogador do futebol brasileiro. Eu entrava na área da gol. Da minha infância de pular muro e árvore, eu peguei a impulsão fenomenal. Eu falava até que jogo de dia eu cabeceava o sol e à noite cabeceava a lua. Eu que inventei quase tudo no futebol. Por exemplo, coreografia no futebol. Foi Dadá quem inventou. Alegria no futebol fui eu, porque o jogador era muito sério. As brincadeiras, dar nome aos gols, as grandes frases. Belo Horizonte vai ser o protótipo da glória, da benfeitoria e da organização. Porque o povo está animado. Eu acredito que cada mineiro é um anjo. É um anjo. Aqui só tem anjo em Belo Horizonte. É uma cidade maravilhosa, espirituosa, unida. E quem vier para Minas Gerais, venha com esse espírito. Agora, quem não tiver isso, por favor, não venha. Para não estragar o ambiente. No próximo programa, vamos visitar Recife, capital de Pernambuco. Cortada por dois rios, canais e dezenas de pontes ligando os bairros, a cidade apresenta diversos atrativos turísticos. E a Copa do Mundo chega trazendo mais oportunidades aos pernambucanos. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a Copa do Mundo chega. Programa NBR, a TV do Governo Federal. O amor飢養ou o parlamento. Concão do dinheiro Cais do dinheiro do dinheiro no livro. Cais do dinheiro cheio. Comprimosa am Londres não um interesse. Comprimosa de Ministro da иногда. Comprimosa am��, Aspira comxit위, Legenda Adriana Zanotto